A carteira de crédito para a habitação da Caixa Econômica Federal deve crescer 14% em 2015. Segundo o banco, a projeção leva em conta que a concessão de novos financiamentos para a compra da casa própria neste segundo semestre some 35 bilhões de reais. O saldo da carteira imobiliária da Caixa em junho chegou a 56% do volume total de empréstimos concedidos pelo banco. Com isso, a Caixa se mantém na liderança isolada do setor com uma participação de 68%. De Brasília, Luana Karen.